Oh pai, você... Oh pai, vamos decorar a casa? Para o Natal? Decorar? Isso! Vamos! O que precisa? Os pisca-pisca já tem? Ah, é o pai que tá falando. Você tem extensão? Falta uma extensão. Já sei, vamos no Jura. O que que eu quero falar? No Jura, construções, você dá um aperto de mãos no seu melhor amigo. Oh, meu pacheco aí, me vê a rebimboca da parafuseta aí. Olha aqui, eu tenho isso aqui, isso aqui é moço? Não, isso aqui não. Então, você pode ver um monte de material para construção e montar sua casinha no Fortnite. É isso aí, olha isso aí, que eu não quero nem falar o que que parece. Temos aqui também, vassouras, pregos, eu tô tonto. E o que mais? Tem aqui também, prateleiras com muitas coisas. Vem aqui no depósito e construção do Júlio. Patata! Agora você pode colocar o pisca-pisca na sua casa horrorosa. É isso aí! Rock'n'Roll!